Eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra de Deus, eu creio na Palavra do meu Senhor. Se sofrer um pouco, Ele me confiará mais. Se sofrer um pouco, meus passos virarão. Se sofrer um pouco, Ele me confiará mais. Se sofrer um pouco, meus passos virarão. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João, O que devemos fazer? João respondia, Quem tiver duas fúnicas, dê uma quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também em Palavra de Jesus, E perguntaram a João, Mestre, o que devemos fazer? João respondeu, Não cobreis mais o que foi estabelecido. Havia também soldados que perguntavam, E nós, o que devemos fazer? João respondia, Não tomeis a força, dinheiro de ninguém, Nem passais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa, E todos se perguntavam no seu íntimo, Se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos, Eu vos batizo com água, Mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno, Desamarrar a corrente de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a palma na mão, Vai limpar a sua arena, E recolher o trigo do celeiro. Mas apaga ele a queimará no fogo, E não se apaga. E ainda, de muitos outros modos, Romano se abre ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Palavra da salvação. E no meu coração A pergunta principal é essa Qual o sentido da alegria na minha vida? E que alegria devo buscar? Como viver a alegria na minha existência, na minha casa? Sou alegre realmente Com cinco alegrias passageiras De acordo com as circunstâncias De acordo com os acontecimentos Ou eu tenho uma alegria perente? E o Biscão deve buscar essa alegria perente? E como buscar o tema da alegria É tão importante e essencial Porque nós somos chamados a viver A alegria verdadeira Por isso que todos devem se perguntar Se está realmente Vivendo a alegria que vem do Senhor Porque é essa que faz a nossa vida Uma vida cheia de sentido Nós devemos levar a sério esse tema Por isso, esse livro chamado O livro da alegria É propício para a gente falar Dessa dádiva de Deus Dessa dádiva de Deus E essa alegria Eu descobri na minha vida Pessoal Essa alegria Um dia Que eu tenho Comigo com muito carinho Uma reportação maravilhosa Foi no ano De Noventa e nove Para dois mil Mas vou Onde é? Foi quando Em oração Um dia Como qualquer outro dia Sem Nenhuma notícia Sem nenhuma notícia Alegra Não tinha pegado Na loteria Não tinha Acontecido absolutamente Nada naquele dia Dia especial Que pudesse ser Alegre por isso Porque recebeu A tanta notícia Porque se tornou Ganhou uma promoção Não sei Conseguiu um grande emprego Nada nesse dia Tinha acontecido Mas Eu vivi um momento de oração Tão intenso Naquele dia Eu senti Uma alegria Tão grande E eu disse É essa alegria Que eu quero Uma alegria Como eu disse Que não vem Uma notícia Maravilhosa Que não vem Do resultado Da loteria Que eu ganhei Mas uma alegria Que vem de Deus E a partir daquele dia Eu disse Quero viver Essa alegria Todos os dias Temos um dia Eu entreguei A minha vida Ao sacerdócio Porque eu descobri Que existe Uma alegria Além das alegrias Massageiras Descrito Porque ficar alegre Muitas pessoas Podem ficar Até o ofendimento Depois de um corpo Um assalto Ele festeja Meus amigos Ficar alegre É uma alegria Até os corruptos Depois de conseguir Uma produção Bem sucedida Ficar alegre E também Mas qual é a alegria Que você tem É evidente Que as alegrias Que vem Em momentos especiais São importantes Claro Você recebe a notícia Passou o resto lá Que conseguiu um emprego São alegrias maravilhosas Deve ser experimentada Vai ser pai Vai ser mamãe Uma alegria maravilhosa Mas existe Essa alegria Que vem do coração De Deus Que é nada Como o tom Para a gente busca Essa alegria Que é bem Que pode Inclusive Acontecer Coisas desagradáveis Nas nossas vidas Mas essa alegria Permanece E não é da palavra A liturgia de hoje É impressionante Como foram bem escolhidas As leituras A começar Com a profecia De Sofanias Sofanias Escreve Essa profecia Que é tão lindo E maravilhosa Num momento Em que O povo de Israel Estava vivendo Com as desgraças Resíduo Uma série de coisas E olha o que Imagina só Um ambiente De desanimo Olha o que ele diz Canta de alegria Cidade de Sião Rejubila Pouco de Israel Alegra E resulta De todo o coração Cidade de Jerusalém O Senhor Revolvou a sentença Contra a ti Afastou E continuou dizendo Não tem Acião Não te deixe Levado De um desanimo Olha a mensagem Que a profecia Diz para você Hoje Dependendo da situação Que você está vivendo Dependendo do momento Que você está vivendo Que você já viveu Na sua vida Canta de alegria Rejubila Alegra E resulta De todo o coração E não para por aí Olha só A leitura da carta De São Paulo As Felicências Capítulo 4 São Paulo escreveu Certamente Essa carta Na prisão Ele estava preso Ele estava privado A sua liberdade Ele estava Se humilhado E olha o que ele diz Alegraio Sempre do Senhor Eu repito Alegraio Alegraio A nossa A nossa bondade Seja conhecida De todos os homens O Senhor E salvaço Como uma pessoa Que está privada Da liberdade Dentro de casa Pode dizer Essas palavras Alegraio Sempre do Senhor Eu repito Alegraio Aos Não só alguém Que está vivendo Uma alegria Que vem de Deus É que pode dizer Essas palavras É que pode Aconselhar Os demais A viver Dessa alegria É uma alegria Que só vem De Deus E nós estamos aqui Para buscar É o Espírito Santo Que traz essa alegria Vocês lembram A leitura Em que Fala A visita De Maria A Isabel Preciona Essa aventura Este anoté Porque Maria Vai visitar A Isabel E quando Ela entra Na casa E salva Isabel Isabel Diz Ao escutar A tua salvação O menino Pulou E a alegria Do meu ventre E aí A alegria A montanha E a casa Ficou cheia De Espíritos Então O verbo Pular Pular E pula Já Pula De alegria Então a alegria Não conta Daquela casa E o que fazer Para viver Intensamente Essa alegria Verdadeira São João Dar os passos Também Importantes Só damos E o que devemos Fazer Quem tiver Duas únicas Dê uma Aqui na pé Quem tiver Comida Faça o mesmo A primeira coisa Para viver A alegria Então A partilha A solidariedade Vencer O egoísmo Primeira coisa Por também Propagas Pobradores E impostos E perguntam A como Mestre O que devemos Fazer Não podreis Mais do que Foi estabelecido Segunda coisa Sejam Justos Ser justo É caminho Para A alegria Em Deus E por fim Perguntaram Também Os soldados O que devemos Fazer Não Domeis A força Dinheiro De ninguém Nem Passais Pausas Acusações Ficais Satisfeitos Com o vosso Salário Terceira coisa Então Não sejam Violentos Não busquem Os resultados Por meio Da violência A violência Não os deve Ao lugar Amém Meus irmãos A violência Os irmãos Com esta palavra De hoje Saibam Ensinar Lembrando Do que Dia Eu vivi Essa alegria Intensa em meio de Deus não veio das notícias geradas neste mundo mas em meio de Deus essa alegria que você deve buscar essa alegria que você deve conquistar para a sua para a sua casa para a sua vida o marido a esposa, você pode perguntar o que eu vou fazer pois levaram a minha vida um companheiro e não decepção os filhos que devem perguntar o que devo fazer pois levaram a sua vida a sua vida dos pais e não desculpas jamais desculpas e os empregados devem se perguntar o que devo fazer buscaram realizar bem a sua responsabilidade dentro da empresa cuidar, honestidade e o padrão devem perguntar o que devo fazer pois cuidar seus funcionários cuidar nos relacionamentos com seus conhecedores buscar a justiça Senhor nosso Deus Pai de bondade e voltamos que nesse momento de oração Senhor possamos viver na alegria perto de tudo e apesar de tudo meu coração ressuscitou e essa alegria Senhor benéfico o coração com a tua filha que nesse momento chora que essa alegria benéfico do coração do teu filho que se angustia e se preocupa com a tua filha que essa alegria benéfica sem necessária de notícias maravilhosas mas uma alegria granulita que é gerada dentro de mim que é gerada dentro de nós eu quero viver Senhor essa alegria todos os dias da vida com a tua filha e se tornou abenço de Deus abenço de Deus